Salve aí galera do canal Caió Batemão, que acompanha aí, tudo certo com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu queria explicar um novo projeto pra vocês que se chama Youtubers do Futebol, é um grupo que envolve um montão de torcedores de vários times desse país, que com o intuito de acompanhar suas equipes, registrando, fazendo vlogs, fazendo matérias, o link do canal de cada um vai estar aqui na descrição, se inscreve no canal da galera, tem gente muito boa aí que tá junto com a gente, uns exemplos que a maioria da galera conhece é o canal do Catibeiro, o canal do Green Bowl, também tem o... é do Furacão, Curitiba Milloral, também tem a galera do meu Corinthians, é claro né, que sempre tá aí na área, que é o querido nosso Mano Brito, também tem o Diego Valencia do canal Youtimão, então o link vai estar aqui na descrição do vídeo de todos os canais que tá envolvido nesse novo projeto, a gente tipo, tem esse novo projeto do Youtubers do Futebol com o intuito de tipo, cada um ajudar o outro entendeu? mostrando equipamento, ajudando tanto em edição, ajudando em todos os sentidos, entendeu? Então o link vai estar aqui na descrição do canal, valeu, vamos começar esse vídeo então, eu queria antes de tudo explicar os motivos que não tá mais sendo vlog, que esse mês foi apertado em relação a grana, tava difícil, então não teve como ir acompanhar o Coringão em São Paulo, como a maioria do pessoal sabe, eu não moro em São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, e esse último jogo contra o Chapecoense infelizmente não deu pra ir por causa que era aniversário do meu pai no dia, eu tive que passar o dia todo com ele praticamente, então, mas a única certeza que eu posso dar pra vocês é que a gente ainda consegue chegar no vlog 21 esse ano, porque ainda vai ter Corinthians e Inter, e Corinthians e Atlético Paranaense pra decidir quem vai pra Libertadores, e vai ter vlog nesses dois jogos porque, já confirmei, eu vou estar presente nesses dois jogos, então não fiquem assustados, ah, o Caioba parou de fazer vlog, não é que eu parei de fazer vlog, é que tá apertado pra ir mesmo no estádio, mas, enfim, é isso, e vamos falar um pouquinho, né, dessas contratações que o Corinthians tá fazendo, ó, meu Deus, ó, o Corinthians trouxe, segundo todas as fontes, o Corinthians já contratou praticamente o Jô, que jogou no Atlético, já jogou no Corinthians, tava na China, também parece que vai contratar o Wagner, que jogou no Fluminense, sei lá, jogou aonde, tava jogando na China também, e também o Luigi do CRB, tava disputando na Série B, que tá disputando na Série B, né. Então, são três contratações que, na hora que tiver lá no papel assinado, que o jogador tiver contratado, é uma questão que, tipo, a maioria dos amigos meus já vieram falar pra mim, é, o Corinthians não vai ganhar e não vai perder com isso, porque foram contratações que não gastamos muito dinheiro com isso, então se esses três vingar no Corinthians ano que vem, vai ser muito bom, e se também não vingar, não foi em questão que a gente gastou grana pra cacete com os caras, entendeu? É, mas é isso, por enquanto, em relação à contratação, o Corinthians tá nessa mesma ainda. Tanto o nosso querido, adorado, amado, presidente Roberto de Andrade falou que não tem muito dinheiro pra contratar jogador pro ano que vem. Fazer o quê? A gente tem que se contentar com o que tem, né, porque pra um time que perdeu 22 jogadores no começo do ano, tá em sexto lugar no Campeonato Brasileiro com esse time, sexto não, sétimo. Tá até que bom demais, entendeu? Mas só que temos que classificar pra Libertadores. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar agora um assunto sério pra vocês, é o assunto que ocorreu no Rio de Janeiro. Na hora que eu começo a falar desse assunto, eu fico comovido, entendeu? por causa que tem amigo meu que tá preso lá entre os 31 que tá preso lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E tá foda. E vocês, a maioria do pessoal que acompanha a internet, que acompanha futebol, já deve ter visto essa hashtag, é André Tavares Inocente. Então, eu peço que você jogue no Twitter, jogue no Face, jogue no Instagram, jogue em qualquer lugar essa hashtag André Tavares Inocente. É um cara super de bem, cara de família, trabalhador, que não tava, não tinha nada a ver com o que tava acontecendo dentro do estádio, não tava dentro do estádio na hora da confusão. E foi levado. Eu fui levado. Eu não vou ficar muito trocando nesse assunto porque eu fico triste, entendeu? Mas... é isso. Tanto que eu vou deixar umas imagens agora no fim do vídeo da galera que foi no jogo agora de sábado contra Chapecoense com a faixa hashtag André Tavares Inocente. Vocês dão uma conferida aí no final do vídeo. É... Encerrando aqui esse vídeo, um curto, é... vou voltar a fazer vlog sim, né, que eu desmotivei, que eu já expliquei no começo do vídeo. Ano que vem, tomara que tem um projeto muito bom pela frente, com bastante vlog, bastante caravana, entendeu? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, né, que é o que a gente quer. Então, é isso aí, galera. Valeu mais uma vez, tamo junto e... Bye Corinthians! E aí E aí